Comecei, no início tinha uma certa influência do que se fazia aqui na ilha, essa coisa meio bruxólica e tal, mas chegou uma hora que eu percebi que não era isso que eu queria, eu queria uma outra coisa, não queria uma coisa confissional. Acabei dando com o texto do Malevich, onde ele falava a respeito do suprematismo, chega de choramingas, vamos pegar uma régua e compasso e construir. Aí eu, pô, é isso aí que eu quero, eu quero fazer uma coisa mais voltada com estrutura, com forma, não ficar no anedótico, no confissional, que respeito isso, mas não é isso que eu quero fazer. Voltei para Florianópolis em 69, aí eu fiquei aqui um ano, criei um grupo aqui, o Nosso Arte, que já existia em Porto Alegre, e a gente fez várias exposições no circuito não tradicional de galeria, fizeram na Escola de Samba Copa Lorde, nas feiras de indústria, porque o objetivo era sempre abrir o leque, assim, não ficar com a arte restrita, só aquele público tradicional de museu, galeria. Mas eu percebi aqui que Campolino fotografava todas essas festas da ilha, festa da Cruz, festa do São Sebastião lá na Lagoinha, festa... Ficou claro para mim que aquilo ali estava no último estágio, que eram manifestações que iam desaparecer, porque estava começando nos anos 70, no final dos anos 70, aquela ocupação louca da ilha, descoberta da ilha pelos turistas, enfim, e que essas coisas iam fatalmente desaparecer. A produção do São Sebastião andando pela Praia da Lagoinha, cantando, não tinha mais como. Aí fiz um tipo de projeto de resgate antropológico, de tentar pinçar o que sobrou, ícones das três vertentes principais, do meu ponto de vista, a luso-brasileira, africana e indígena, formadora da cultura popular da ilha. E aí eu me debrucei sobre isso, porque eu achava também que era uma maneira de eu, mesmo que não estava mais fazendo aquela pesquisa totalmente formalista, assim, só de geometria, espaço, mas eu ia agregar elementos que tinham a ver com a memória da ilha, não sendo coisas confessionais que eu não queria. Isso aí eu tinha descartado de ficar fazendo uma arte, assim, sabe, autorreferente. Eu não queria isso, eu achava isso chato, uma coisa que me chateava. Aí, nesse momento, eu participei muito aqui no Santo Antônio num processo de revitalização de manifestações que estavam, assim, quase que em desaparecimento. Então, a gente fazia cartazes para a Festa do Divino, para a Festa da Cruz. Criamos um grupo, o Boi de Mamão, que era chamado Mão de Pilão. O grupo, o Mão de Pilão, tinha como principal atividade um boi de mamão que não tinha em Santo Antônio, há 30, 40 anos, sei lá. Aí, em torno desse Mão de Pilão, surgiu a ideia de adquirir esse casarão que hoje abriga a Casa Soriana, que estava em ruínas, era ameaçado de ser derrubado. E, com a aquisição desse móvel, surgiu a ideia também de criar um espaço para colocar obras dos artistas daqui, o Neri Andrade, o Walter Alves, o Índio, que não tinha espaço fora da comunidade. Coisa que, felizmente, nós conseguimos plenamente, 30 anos de funcionamento. Hoje, a Casa Soriana expandiu sua influência para todo o bairro Sambaqui. Tem vários centros agora aqui de artesanato, de arte. A Casa Soriana é isso. Eu tento unir essas duas vertentes. A cultura popular, que é o que mais me fascina. E a arte contemporânea, que é uma arte que assume o seu tempo. E aí, o meu trabalho, que era para ficar mais ou menos, eu tenho calculado que os dois, três anos, acabou durando mais de 20. Porque, quando eu cheguei na arte indígena, não tinha nada. Só tinha os cacos de cerâmica e agora. Como é que eu vou me referir a essa etnia? Não tinha jeito. Daí, eu fui atrás. Não tinha nada a ver com... Seriam os primeiros ocupantes da ilha, a arte rupestre. Mas, daí, eu disse, pô, não tem como eu pesquisar arte indígena. Eu vou fazer um... Daí, comecei com a areia da praia, porque a ideia era sempre algo telúrico, algo que tivesse que remeter, sim, ao espaço físico aqui onde a gente atua. Aí, comecei com a areia da praia, fazer incisões onde eram reproduzidos esses signos, fazer composições e acabou... Isso aí acabou criando uma polêmica. Tem colegas meus que diziam, não tem nada a ver com a ilha. Parece sinal de trânsito, essas coisas de índio. Aí, assim, então, eu vou fazer mesmo. Porque eu sempre acho que o que a gente faz e cria polêmica é o que está certo. O que é aplaudido não tem nada a ver. Tem que participar. Aí, comecei a fazer aquilo e acabou que isso se expandiu de uma tal maneira que deu visibilidade para esses petroglifos que estavam praticamente esquecidos aqui. Finalmente, isso também se encerrou. E eu voltei lá atrás para aquele primeiro momento onde eu estava abordando novamente, daí fazendo uma homenagem ao Malevich. Eu comecei a fazer uma série de quadrados, que é o quadrado preto sobre fundo preto, mas onde eu coloco a terra que daí é nos quadrados. Então, é um quadrado revestido de barro, outro revestido de areia da praia, com um carvão no meio, que daí faz também uma certa metáfora sobre desaparecimento de certas coisas. E nessa série eu estou atualmente, que é uma pesquisa assim... Estou pesquisando a espacialidade, a geometria, né? E voltando ao ponto de partida que eu deixei de lado para fazer esse tal do resgate antropológico. Realmente, eu tenho uma obsessão com signos, signos, com símbolos. Todos os aspectos. Aspecto gráfico, a energia que está contida ali, né? E isso aí ligado com essa grande paixão que eu tenho pelo espaço físico aqui da ilha. Se não fosse ele, eu não voltaria para cá nunca. Jamais. Florianópolis tem coisas que eu acho abomináveis. Mas é que eu sou louco por essa... Sabes, tu abrir a janela, dá com o mar, essas montanhas, esse... Tudo isso que tem aqui. E a cultura popular, que eu sou apaixonado. Que me impulsiona... Tu dá um novo significado para coisas que estão ali aparentemente desprovidas de sentido. Apropriação, pegar um objeto e transformar uma coisa jogada, um galho de árvore, uma madeira queimada, areia da praia. Como eu posso utilizar isso como recursos expressivos? Que tem a ver com a minha busca interior. E aí 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 E aí